Olha, um boneco cabeça de alpiste é uma forma muito divertida e simples de despertar nas crianças a importância do meio ambiente. E mais do que isso, de introduzir o estudo da geminação de sementes e o desenvolvimento de plantas. A planta utilizada, o alpiste, é uma das que crescem mais facilmente sem requerer cuidados muito específicos. Bom, e quem vai nos ensinar esse boneco é a psicopedagoga Maria Carolina Loli, que eu tenho o prazer de receber novamente no programa. Tudo bem, Maria Carolina? Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. A Maria Carolina sempre compartilhando o seu conhecimento, trazendo informação. Obrigada, viu? Principalmente nessa área. Maria Carolina quer tão importante a gente despertar nos pequenos a consciência já ambiental. Então, são tantas coisas que a gente pode fazer com tanta simplicidade para as crianças que a gente nem, às vezes, nem imagina a importância de certas atitudes ali. Você vê, um boneco que a gente faz com uma meia calça velha, com alpiste, terra pode ser usado em vez de terra, serragem, o pó de serra. Então, ele cresce assim, do dia... Do mesmo jeito. De um dia para o outro, ele já cresce. A criança já percebe mudança no seu boneco. Olha que legal. E além de demonstrar para a criança a germinação, os passos da germinação, a criança aprende a importância da água, por exemplo. Porque se o boneco não for regado, ele só ativa o alpiste, então ele só vai germinar se ele for regado, se ele for cuidado. Então, aquela criança que pede um bichinho de estimação, às vezes não pode porque mora num apartamento pequeno, aí é uma forma de ter alguém para cuidar. Olha que interessante. Então, olha, se você quer ensinar uma atividade legal para o seu filho, ensine ele a fazer, a gente vai colocar na tela agora, esses bonecos aí, cabeça de alpiste. Olha o resultado, gente. Depois que cresce o cabelo do boneco, que é nada mais do que o alpiste, olha que legal que fica. Esse ainda está com o cabelinho curto. Em três dias ele já está daquele tamanho. Em três dias é possível já alcançar aí. Que legal. Muito bacana essa ideia. E a gente está mostrando hoje aqui no Comunidade o passo a passo para fazer esse boneco. A Maria Carolina trouxe para a gente um bonequinho que está careca ainda. Olha, começou a nascer aqui, não dá para mostrar direitinho, mas começou a nascer um aqui, outro ali. Está espetando ainda, na verdade, está germinando aqui o alpiste. Maria Carolina, esse bonequinho que ainda está meio careca, mas olha que legal. O Dutra vai mostrar aqui para a gente. Dutra, deixa eu deixar ele aqui. Olha que bonitinho que fica. Esse aqui foi feito hoje pela manhã. E ela já está nascendo. Já está começando a apontar o cabelinho do boneco. O que faz ele nascer ou não. Está vendo, gente? Aqui, espetadinho. Que legal. O que faz nascer? É colocar na água. Então, a gente coloca depois que de pronto, coloca na água. Daí, se você colocar imediatamente, ele já começa a crescer. Tanto que ele está super úmido aqui. Eu estou vendo, estou pegando no boneco aqui, como vocês estão vendo, e está super úmido. Mas essa ideia é muito legal. Eu adorei. Eu curti. Eu já tinha visto, mas não sabia também que era um passo a passo tão fácil. Porque tem para comprar na feira, esses bonecos aí. Se a criança, às vezes, não quiser fazer, a mãe não quiser fazer com a criança... Dá para adotar. É, pode comprar na feira. Pode comprar. E aí, o lance é justamente ensinar a criança... Mas eu acho tão mais bacana a criança pôr a mão na massa ali, fazer o brinquedo, do que comprar pronto, sem saber o que foi utilizado, como é que ele vai funcionar. Sem contar que essa atividade do fazer, aproxima o pai e a mãe participar dessa atividade com o filho. Sabe aquelas crianças que não conseguem colocar para fora aquilo que elas pensam, sabe? Que tem dificuldade na escrita. Então, a gente dá o boneco e um caderno. Ela faz o diário do boneco. Dá um nome para o boneco, né? E depois começa a contar no diário tudo o que vai acontecendo. Ah, hoje eu reguei, então cresceu. Hoje não reguei, cresceu menos. Que bacana. Bom, é importante nessa onda aí de Aedes aegypti, né? É bom a gente alertar os pais a importância, é claro, né? De que se vai fazer essa atividade com o filho, prestar atenção diariamente para que não fique acumulando água, né? No local que deixou o boneco. A gente não coloca ele em pratinho como está aqui, né? Aqui eu só coloquei no pratinho para trazer mesmo. A gente deixa ele na janela, exposto, que daí não tem problema de acumular água. Algum de acumular água, né? Muito bom. Vamos, então, colocar as mãos na massa. Não, aqui hoje é terra, né? Literalmente. Vem, Maria Carolina. Então, a gente vai pegar uma meia velha, né? Pode ser de qualquer tamanho. Estou vendo aqui aquela sapatilha mesmo. Olha, gente, que legal. A gente coloca em algum recipiente só para facilitar a nossa vida. Colocamos um pouquinho de nada, de alpiste. Depois a gente limpa a bagunça, viu? Sem problemas, sem problemas. Mas pode fazer a bagunça à vontade. Então, olha lá. Eu coloquei um pouquinho de alpiste só para fazer a parte da cabeça dele ali. Certo, para fazer o cabelo mesmo. Depois disso, não precisa mexer nada. Nada? Nada, nada, nada. Só coloco aqui. Só coloca a terra? Só coloca a terra. Pronto. Lembrando, pode ser terra ou pode serra, né? Pode serra. A terra, como ela tem mais nutrientes, então ele cresce mais rápido e ele dura mais tempo. É isso que eu digo, eu acredito que por conta que esse aqui foi feito com terra, né? Foi feito hoje. Então, eu acredito que parece que gemina mais rápido. Gemina mais rápido. Se a gente fizer com pó de serra, ele demora uns dois, três dias para ele comer essa dica. Agora eu vou pedir que você me ajude. Ok. Abre para mim, por favor. Porque daí a gente vai colocando terra do tamanho que a gente quer que ele fique. Ah, tá. Que é uma cabeça mais arredondada. Que é a cabeça mais chata dos cearenses, põe pouca terra. Isso, tem gente que faz eles grandões assim, sabe? Compridos. Aí. Acho que já tá bom. Olha, gente, que legal. E aí a gente amarra. Isso. A gente amarra na ponta. Não tem dificuldade nenhuma, né? Imagina. E nessa atividade, além de você proporcionar ao seu filho uma aula de ciências, né? Porque isso é de biologia, de ciência. Você também desenvolve coordenação motora, paciência. Criatividade, porque a criança vai fazer o boneco dela, depois ela vai dar o nome para o boneco, né? Aí. Então aqui já tá mais ou menos no formato. Tá vendo? Então aqui em cima ficou o alpiste. Ah, vamos mostrar para o pessoal que tá em casa. Ó, gente, ó. Que o formato já dá cabecinha, né? Do nosso boneco de alpiste. Olha aí. Aí aqui, em cima, nessa parte superior aqui, né? Você já viu que fica o alpiste. É o cabelinho que vai formar o cabelinho do nosso boneco. Daí a gente pode fazer o nariz, as orelhas, né? Então só a gente pegar um pouquinho de terra aqui, ó. E daí amarra de novo. Daí já vira o nariz, ó. Olha que legal. Então vamos... Você me ajuda aqui, por favor. Vou te ajudar. Qualquer linha. Qualquer linha. O material todo mundo tem em casa. Isso. Quem que não tem... Qual a mãe que não tem uma meia... Uma meia calça. Meia calça velha, né? Em casa. E a terra, se você não quiser comprar a terra, você pode pedir em qualquer marcenaria ali, aquele... Ou pode... A serragem, né? Ou pode serra, que eles falam. Ó, gente. Dá um nozinho aqui e fez o nariz. Pronto. Aí é só cortar. Só cortar. Daí a gente pode usar esses óleos que a gente compra, prontos, né? Para colocar no boneco. Então daí a gente coloca... Eu trouxe uma cola... Cola instantânea. Instantânea. Pode ser com cola quente também, né? Todo mundo já sabe o nome da cola instantânea, né? Isso. Então aqui... Aquela que é... Opa! Que é super eficiente. Se duvidar, cola até o dedo, né? É isso mesmo. Carol. E só porque a gente quer que vai rápido, hoje não vai colar, certo? Aí. Aí. Colei certinho. Deixa ele secar um pouquinho. Aí. Depois faz as orelhas da mesma maneira que fizemos o narizinho. As orelhinhas também são feitas assim, ó, gente. Vamos fazer aqui, então. Ele fica meio... Isso. A orelha aqui, essa aqui ficou murchinha, não ficou não? É só pegar mais... É só pegar mais terra ali nele. Bom. Dá uma torcidinha só. Eu acho que eu torci muito, né? É. Olha que bonitinho, gente. Opa, caiu o olhinho, por incrível que pareça. Pode ser tanto com essa cola instantânea, como com a cola quente. A cola quente é mais rápida, né? É porque eu acho que a Dery é melhor até, né? Eu trouxe essa por conta da... Na meia, no tecido. Da tomada, né? Aí. Aí. Aí, fazemos as orelhas. Pode colocar um lacinho aqui do lado, ó. Aí, já virou uma menina. Gente, não tem segredo algum. E essa é uma atividade muito gostosa, prazerosa, né? De se fazer com o seu filho em casa, né? Atenção, pais. Façam, né? Um boneco como esse. Porque é uma forma de desenvolver vários tipos... De habilidades na criança. De habilidades na criança, né? É. E é uma aula de ciência mesmo, né? Uma aula de... Ciência, porque a criança vai ver, né? A planta germinar, ela vai entender a importância da água, né? Aquela criança que não toma água, ela vai entender que se ela não tomar água, ela não vai crescer saudável, como o boneco dela, né? E depois que ele tá pronto, assim, Drica, o que a gente faz? A gente pega um balde com água e daí deixamos ele submerso no balde cinco minutos. Certo. Depois ele já tá pronto pra deixar lá na janela, no jardim, onde que a criança quer. Que legal. Olha aí, gente. Tá pronto o nosso bonequinho. A gente não tem mais tempo de nada. Maria Carolina, superobrigada. Eu que agradeço. Só o tempo de falar da FOCO, né? Pois é, é www.focoatendimentoeducacional.com Que você aí de casa pode acessar, viu? Isso, a gente tem bastante coisa lá no site. Muito legal, né? Depois de pronto, mergulha o boneco e é só cuidar todos os dias, diariamente, aguando, né? Só um pouquinho de água. Depois que ele fica muito molhado, daí todo dia é só jogar um pouquinho de água por cima. Pra ir crescendo o cabelinho do boneco. Adorei, viu?